E uma mulher foi encontrada morta dentro de um carro incendiado no ABC Paulista. Um homem que teria um relacionamento com a vítima foi preso por suspeita de feminicídio. Janaína Barros, ao vivo, tem todos os detalhes. Diga lá, Janaína. Casa Grande, bom dia. Exatamente, as primeiras notícias, um carro em chamas, um veículo incendiado, um corpo carbonizado. O que ninguém imaginava é que poderia se tratar, então, de mais uma mulher vítima de feminicídio. O corpo de Alessandra Cristina estava dentro do veículo incendiado e o parceiro é considerado o principal suspeito de cometer o crime. Ele foi encontrado e detido pelos agentes da polícia na própria residência em Mauá. Segundo o padrasto da vítima, os dois mantinham, sim, um relacionamento já há algum tempo. O suspeito foi levado para o primeiro DP e o caso segue em investigação. Como vocês podem acompanhar aí nas imagens, o carro ficou totalmente carbonizado. E, infelizmente, uma mulher, uma pessoa, uma empresária, uma mulher, ela inclusive é cantora, bem conhecida na região ali do ABC Paulista, de Mauá, e mais uma mulher que sofre aí vítima de feminicídio. O Casa Grande é muito triste, né? A gente participar dessa notícia e cada dia mais cresce esse tipo de caso no nosso país. Exatamente, são vários os fatores que levam a casos de feminicídio, mas principalmente o machismo, aquele sentimento de posse da outra pessoa, porque muitas das vezes os agressores ou então os assassinos acabam ali tentando ter um controle da vida do outro, seja pelo término do relacionamento que não é aceito, seja por algum tipo de problema que eles tinham ali dentro daquele relacionamento. Quer dizer, muitas das vezes a vingança para o homem que é machista é o fim da vida da outra pessoa. Isso mostra a mente doentia que muitos homens acabam tendo, tem que apodrecer na cadeia, né? Até porque toda vez que você tem ali um caso de feminicídio, é fundamental que tenha punição para esse agressor, para que sirva de exemplo para outros e, claro, infelizmente, com esse avanço das estatísticas que a Janaína trouxe para a gente, é fundamental que a gente consiga também, de certa forma, conscientizar aí a população justamente para tentar evitar que novos casos aconteçam. É importante quem tem filho pequeno hoje já preparar a mente da criançada, preparar ali jovens que sejam menos machistas e entendam que cada um tem a sua própria vida. Não deu certo, termina, cada um segue do seu lado. A pessoa, de alguma forma, foi talvez rejeitada, não deu certo, vai lá e tem outra pessoa para ela se relacionar. Mas cometer qualquer tipo de crime, independentemente do motivo, claro, obviamente, esse não é o caminho. Obrigado, Janaína. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos, exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.